Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha maravilhosa para vocês e a receitinha que eu estou trazendo hoje é de uma deliciosa torta de maçã, tá bom? Mas antes de eu passar essa receitinha, você aí que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e você ser o primeiro avisado quando eu publicar um vídeo novo. E deixe seu joinha para eu continuar trazendo receitinhas e dicas maravilhosas para vocês, tá bom meus amores? Agora vamos lá dar início a essa receitinha. Aí aqui meus amores, para fazer a torta de maçã eu tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de margarina, doze colheres de sopa de água, bem gelado, eu até deixei com floquinhos de gelo que eu coloquei no freezer, com floquinhos de gelo porque está muito quente e o tempo que eu vou falando aqui vai desmuchando o gelo, né? E uma pitada de sal, aqui é para a massa. Aí depois, mesmo que eu não fale os ingredientes em ordem, mas na receitinha lá na descrição do vídeo eu vou colocar tudo em ordem. Aí tenho oito maçãs, duas caixinhas de creme de leite, quatro ovos, aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, quarto de xícara de açúcar, uma xícara de açúcar, uma colher de chá de canela em pó e um quarto de colher de chá de noz-moscarda, mas se você não quiser, não tiver noz-moscarda e não quiser também colocar canela, não coloque, tá bom meus amores? Aí a minha forma é grande, gente, só tenho noção que minha forma é grande quando eu vou fazer minhas torcinhas. Essa forma aqui, ela é de 26, de 26 de diâmetro e de altura 7, tá bom? Aí eu vou aqui reservar os ingredientes e vou preparar minha massa. Aí eu vou também usar raspa de limão pra não ficar com cheiro de ovo, tá bom? Aí já lavei as minhas mãos, aí agora aqui eu vou colocar a margarina. Você passa a farinha na peneirinha, na peneira, tá bom meus amores? misturar o sal, apesar que a minha margarina já tem sal, né? Aí agora aqui eu vou amassar bem aqui, acrescentando água aos poucos até que fique uma massa bem, bem consistente. Pronto, agora eu vou colocar na minha forma, aí aqui eu vou espalhar bem e subindo pras laterais. Vou aproveitar e mandar um beijinho pra Edima Ferreira Leite, beijo linda! Pronto, já espalhei bem aqui no fundo, agora eu vou subindo aqui pras laterais, olha só. Olha só, meus amores, eu não subi até na borda, né? Olha só. E se você for fazer numa forma pequena, pode fazer essa mesma quantidade, numa forma de 22, o negócio é que a minha é muito alta e eu gosto bem maçudo. Não deixe também nem no fundo e nem nas laterais tão fino, tá bom? Então, você pode fazer aí na forma de 24, na 22. Agora aqui eu vou furar aqui no fundo pra não subir, né? No garfinho, fazer uns pequenos furos. Vou furar também nas laterais. Olha só, meus amores, pronto. Agora eu vou reservar. E vou aproveitar também e mandar um beijinho pra Edmara Lemos e pra Simone Sansoni. Beijo, lindas! Agora eu vou reservar e vou descascar as minhas maçãs, tá bom, meus amores? Vou aproveitar aqui e descascar as minhas maçãs. Pronto, meus amores, agora aqui eu vou picar as minhas maçãs. Um beijinhos. Assim. Aí, olha só, meus amores, já piquei todas as minhas maçãs. Agora aqui eu vou reservar e aqui eu vou... Vamos pra segunda etapa. Aí aqui eu vou pegar o quarto de xícara de açúcar e metade da farinha de trigo. Aí vamos misturar aqui, né? Misturar. Pronto. Aí agora aqui vamos porvirar o fundo. Pronto. Pronto. Aí vamos reservar. Aí aqui, pegar a tigela e vou bater, dar uma batidinha nos ovos. Aí deu uma batidinha aqui, né? Já deu uma batidinha. Agora eu vou colocar a raspa de limão sem o cuidado pra não chegar no branco. É só pra tirar o cheiro do ovo, viu? Pra não ficar com cheiro de ovo. Só a parte verdinha. Você pode colocar a raspa de laranja se você não tiver de limão, tá bom, meus amores? Pronto. Agora aqui vamos misturar bem com o creme de leite. E vamos misturar bem. Pronto. Aí agora aqui eu vou distribuir as maçãs aqui em cima. Pronto. Pronto. Já coloquei as maçãs aqui, ó. Distribui bem aqui. Aí agora eu vou jogar a minha mistura por cima. Aí eu vou dar mais uma reservadinha. Aí aqui no prato vou, vamos colocar aquele restante da farinha. E a xícara de açúcar. E vamos misturar bem com a noz moscarda e com a canela. Pronto. Pronto, ó. Já tá bem misturadinho. Agora eu vou polvilhar aqui por cima. Aí pronto, meus amores. Agora eu vou levar no forno. Forno médio por 30 minutos ou até que ela fique toda douradinha, tá bom? Olha só, meus amores. Já tá bem assadinha. E eu deixei até quando eu vi que a massa em volta já tava dourada, viu? Agora eu vou tirar aqui. Aí olha só, meus amores. Já desenformei. Coloquei aqui num prato. E se vocês quiserem servir ela quente, vocês podem servir ela quente com sorvete, né? Com sorvete de creme. Com o sabor que vocês quiserem. Aí, mas eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como que ficou. Espero que eu consiga cortar um pedaço bonito. Porque eu só corto pedaço feio, gente. E aí, mas eu vou tirar aqui um pedaço. Aí olha só, meus amores, como que ficou. Ficou bonita, né? Muito bonita. Tem que ver se tá gostosa, né? Mas com certeza tá gostosa. E eu deixei muito tempo no forno. Tente deixar um pouquinho que é pra ficar o creme mais... Menos consistente, tá bom? Eu deixei muito tempo. Eu queria mais douradinha, olha só. Mas ficou maravilhosa. E vou pedir pra vocês também, quando for fazer, diminuir a quantidade da farinha de trigo pra jogar por cima, tá bom? A quantidade de farinha de trigo, que ela vai ficar mais bonita, tá bom? Mais gostosa, olha só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se você gostou, deixe seu joinha aí pra me dar aquela focinha, tá bom? Pra eu continuar trazendo receitinhas como essa. Meus amores, eu vou finalizar aqui com esse lindo pedaço de torta, de maçã. E porque aqui tá truvejando, tá chovendo muito, tá bom? Um beijão, fique com Deus. Ah, e essa receitinha aqui é gostosa pra você fazer aí na... É na sexta-feira da paixão ou na páscoa. Muito bom mesmo, viu? Pra receber... Pra você servir aí pra sua família, tá bom? Então, beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se gostar, deixe seu joinha, tá bom, meus amores? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.